Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Sefix Games E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como vai ser aí o concurso aí de edição do Android Sim, ele me falou aí sobre o concurso E também eu vou falar pra vocês quando vai até esse concurso Então agora eu vou explicar tudo pra vocês Vocês vão ter que fazer um desenho E esse desenho pode ser quanto no celular, quanto no papel Isso aí, você pode fazer uma edição de gacha life ou um desenho pra ele Mas então, vai até quando esse concurso? Esse concurso vai até sábado Mas como o Android vai conseguir ver se ele não mostrou em nenhuma hashtag? É simples meu caro amigo Você vai ter que copiar o link do seu vídeo E mandar aí nos comentários lá Lá da última postagem da comunidade do Android Então olha só aí Se ele ver o seu vídeo, ele pode classificar seu desenho como bom ou não Mas tem um sucesso que ele vai achar bom Fiquem tranquilos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve aqui no canal Compartilha com seus amigos E uma coisa Tinha percebido aí Que vocês não estão se inscrevendo no canal do meu pai Por conta que no primeiro vídeo dele Só tava só com 306 visualizações Ele só tá só com 100 e sei lá quantos inscritos Então se inscrevam no canal do meu pai Que tá aqui na descrição E também no canal do Android Então é isso Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau